Pronto, a gente tá iniciando a gravação, tá bom? Muito bem, bom dia pra todos, como vocês estão? Como estão passando aí esses momentos de pandemia? Espero que estejam todos bem, com saúde. Rezem aí vocês, é isso o coração de vocês, peçam a Deus pelo fim dessa pandemia. Peçam por vocês, pelos seus familiares, né? Peçam por mim também, porque aqui em João Pessoa o negócio tá bravo, né? Aqui tem mais de 3 mil casos. A tendência, pelo jeito, infelizmente, é aumentar essa quantidade, né? E aí, como é que está? Tem muitos casos por aí? O que vocês me dizem aí? Vamos lá, faz uma reportagem aí do coronavírus pra mim. Quantos casos tem em Bananeiras? Solane? Estão escutando direitinho? Bananeiras tem pouquinho casos, quem tá mais grave é Solane. Solane, né? Eu ia dizer também, se Solane tá bombando, né? Infelizmente, né gente? Agora as pessoas têm que se conscientizar e ficar em casa, né? Não dá pra todo mundo estar se aglomerando, porque é isso que o vírus quer, né? O vírus quer justamente isso. Aglomeração pra que ele possa se proliferar, né? Muito bem. Então, vamos... Vocês, por favor, peguem o livro 2, Frente B, na página 263. Livro 2, Frente B, página 263. Eu vou resolver aqui alguns exercícios pra vocês. Tá bom? Do conteúdo que a gente tava estudando. Certo? Então, vamos pegar aí a primeira questão. Livro 2, página 263. Tá com o livro 2 não? Mas, rapaz... Vê se você consegue ele. Certo? Com alguém. Depois eu vou postar essa aula, certo? Mas é importante que vocês assistam a aula pra poder pegar as explicações. Então, a primeira questão diz assim, ó. Um aluno precisa localizar o centro de uma moeda circulada e, para tanto, dispõe apenas de um lápis, de uma folha de papel, de uma régua não graduada, de um compasso e de uma moeda. Certo? Nessas condições, o número mínimo de pontos distintos necessários de serem marcados na circunferência descrito pela moeda para localizar seu centro é... Olha só. Qual o cara tem uma moeda? Ô, professor, se me... Aqui tá chovendo muito. Se minha internet cair, o senhor já sabe, né? É. Não vai cair, não. Não vai cair, não. Não se preocupe, não. Não cai, homem. Aqui a internet cai demais. Você me diz, tá bom? Vamos lá. Vamos ter fé. Olha só. Eu quero saber quantos pontos eu devo marcar nessa circunferência para que eu descubra o centro dela. Eu sei que o centro dela é aqui. Agora, matematicamente falando, quantos pontos eu preciso? Nós estudamos nas aulas passadas, né? O circuncentro. Estão lembrados? O circuncentro, ele é o centro de uma circunferência circunscrita a um triângulo. Circunscrita significa dizer que ela tá por fora do triângulo, certo? Então, eu necessito apenas desenhar um triângulo aqui, ó. E no centro, colocar o circuncentro aqui. Por quê? Porque ele é equidistante, ó, dos vértices, ó. Tá vendo, ó? Certo? Então, esse pontozinho aqui, que tá aqui no centro, é o circuncentro. Circuncentro. Certo? Que é o centro da circunferência. Evidentemente, vocês estão vendo que a circunferência, ela é circunscrita, né? Ela tá por fora do triângulo. Então, na realidade, eu preciso... Quantos pontos eu precisei, ó? Um, dois, três, certo? Então, vocês assinalam, letra A. Três pontos. Faixa desenhar o triângulo inscrito na circunferência. E aí, a circunferência é circunscrita, né? E esse centro aqui é o circuncentro. Então, tá resolvido primeiro. Sem problema, ligeirinho, sem estresse, né? Tranquilíssimo. Vamos ver a questão número dois. Certo? Questão número dois. Vamos lá. Ok? Vamos ver. A questão número dois diz assim. Considere um triângulo ABC, cuja base AB mede 27 decímetros. Traçando uma reta T paralela à base, ela determina sobre os lados AC e BC, respectivamente, os pontos D e E. Sabes que DC mede 14 decímetros, BE mede 8 decímetros e DE mede 18 decímetros. A assinala alternativa verdadeira. Muito bem. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ele manda a gente desenhar um triângulo ABC de base AB. Vamos lá. Olha aqui. A base tem que ser AB. E, obviamente, é o vértice C. A base mede, é dado, o problema, né? Que a base mede 27 decímetros. Então, tá aqui, ó. 27. Certo? E mais? Traçando-se uma reta T paralela à base. Então, eu vou traçar uma reta T aqui, ó. Reta T paralela à base, né? Observe que T é paralelo à base AB. Certo? O que é que acontece aí? Ela determina sobre os lados AC e BC, ó. Respectivamente, os pontos D e E. Então, aqui eu vou marcar o ponto D e aqui eu vou marcar o ponto E. Certo? Sabe-se que DC mede 14 decímetros. Certo? DC. Então, ó. Daqui pra cá, 14. BE mede 8 decímetros. BE mede 8 decímetros. Tá aqui, ó. E DE mede 18 decímetros. Tá aqui, ó. DE mede 18. O que é que ele fala? Assinala a alternativa verdadeira. Vamos testar aqui as alternativas que eu tenho. Ok? Então, olha só. Letra A. Letra A. Diz o quê? O triângulo ABC é equilátero. Então, a afirmativa da letra A é essa. Vamos testar. Triângulo ABC é equilátero. Se ele é equilátero, o que é que tem que acontecer, gente? Quando é que um triângulo é equilátero? Ele tem todos os lados iguais. Isso, meu amigo. Valeu. Tem todos os lados. Os lados com a mesma medida. Então, a gente tem que testar, né? Só que eu não conheço as medidas dos lados. Então, vamos chamar esse pedacinho CE de Y e esse de AD de X. Certo? Então, eu tenho que ver. O único lado que eu conheço é o 27 aqui. É a base. Mas o restante é Y mais 8. Esse lado aqui é 14 mais 10. Não conheço. Mas a gente sabe que quando eu tracei essa reta aqui, a reta T paralela ao lado AB, ela determina dois triângulos semelhantes. Determina esse triângulo pequenininho, CDE, esse menorzinho. E esse grande, CAB ou ABC, né? Então, é o teorema fundamental da semelhança. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo, certo? Ao triângulo DC. Então, lembrar de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais. Então, este lado, vamos fazer do maior para o menor. Então, este lado está para 18. Este lado é correspondente proporcional com este. 27 está para 18. Assim como, olha só. Certo? Este lado maior aqui. Oi? Quer falar? Este lado aqui. 8 mais Y. Bora, gente. 8 mais Y. E esse lado do grande está para o do menor, Y. E o que mais? 14 mais X, que é o lado do grande, está para 14. Certo? Então, daqui eu vou tirar o valor de X e Y, tá bom? Vamos tirar o valor de X primeiro. Então, 27 para 18. Caramba, o chupo cobreu, Zé. E que é isso, gente? Ei, ei, ei. Te liga esse picofone aí, vamos? Vamos achar a aula. Vamos achar a aula, gente. Vamos lá. De liga esse microfone aí. Eu vou desligar, tirar da sala, viu? Tem muito bagunça aí. Deixa eu ver quem está aí. Está tudo desligado, né? Se eu pegar aquele gente conversando, bagunçando, eu tiro da sala, viu, gente? Vamos levar a sério. Ok. Então, vamos resolver aqui. Gente, para simplificar, esse 27 aqui, eu posso dividir tudo por 9, né? Eu posso dividir esse por 9 e também posso dividir esse por 9. 27 por 9 dá 3 e 18 por 9 dá igual a 14 mais X sobre... E aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 que multiplica 14 mais X é igual a 3 vezes 3, né? Aliás, aqui não é 3, aqui é 14. Desculpa. 14 vezes 3 que é 42. Então, continuando. Ó, 2 vezes 14, 28. Mais 2 vezes X, 2X. Igual a 42. E aí, só tirar o valor do X agora. 2X vai ser, ó, 42 menos 28. Quanto é que dá isso? 14, né? X é 2. X é 7, aliás. Acordam? X igual a 7 centímetros. Muito bem. Esse X, lembre-se, que é o lado AD. Lado AD, certo? É o lado AD. Vamos fazer a mesma coisa para encontrar o Y. Então, é só fazer, ó. 27 para 18. Vai ser igual a quê? 8 mais Y para Y. Novamente. Simplificando tudo por 9. 3 para 2. Igual a 8 mais Y para... E aí, gente? Como vocês dizem, o cruz crédito. Não tem nada a ver de cruz crédito. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3Y igual a quê? A 2 que multiplica 8 mais... Então, eu tenho aqui 3Y vai ser igual a 16 mais 2Y. Não é verdade? Olha só. Esse 2Y vai passar para dentro do primeiro membro, ó. Se está somando, passa subtraindo. Então, eu tenho 3Y menos 2Y. Então, eu tenho Y igual a quanto? 16. Então, é centímetro, não é decímetro, né, gente? Desculpa, eu estou botando centímetros, mas é decímetros. Decímetros, o Y. E esse Y corresponde exatamente ao lado... CE ou EC, né? Tanto faz. Feito isso, gente, eu posso saber se o triângulo é equilátero ou não. Certo? Olha só. Eu vou ter o seguinte. Vamos desenhar aqui o triângulo. A, B, C, né? Olha só. O AB eu já tenho a medida dele. É 27. O AB é 27. O AC, se vocês olharem, é 14 somado com X. Quanto é o X? 7. Então, 14 somado com 7. Esse lado vai dar 20. E... A gente já sabe que não é equilátero, né? O equilátero tem que ter os três lados com a mesma medida. E o CB vai ser 8 somado com Y. Quanto é que deu o Y? 16. 8 somado com DC6 dá 24. Então, letra A. O... C... Não é... Não é... O quê? Equilátero. Então, é falso. Falso, ó. Alguma dúvida aí? Vamos lá. De boa, professor. De boa? Beleza. Copia aí rapidinho. Ou então, bata um print aí. Embora essa aula vai ser gravada depois, certo? Então, eu vou apagar esse lado de cá. Vamos lá. Vamos e vamos. Voltar pra cá. Deixar assim pra que vocês, quem estiver copiando ainda, possa copiar. Então, a letra A nós vimos que é uma afirmativa falsa. Letra B. O que é que diz na letra B? Diz assim, ó. O triângulo ABC é um polígono regular. Logo, ele pode ser escrito na circunferência. Bom, nós sabemos que todo polígono regular pode realmente ser escrito na circunferência. Agora, eu pergunto. Esse triângulo é um polígono regular? Sim ou não? Bora lá. Tô querendo escutar vocês falando. O que é que vocês acham? Um polígono regular, gente, é aquele polígono que tem todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida. Observe que esse triângulo não é equilátero. Os lados não são com a mesma medida. Nem também os ângulos. Logo, esse polígono não é regular. Falso. O polígono não é regular. Certo? Então, já tá respondido. C. O triângulo ABC é escaleno. É escaleno. O que é um triângulo escaleno? O equilátero, a gente viu que tem os três lados com a mesma medida. E o escaleno? Bora lá. Responda aí pra mim. Bora participar. Vamos. Vem, Ítalo. O escaleno tem os três lados diferentes. Muito bem. É o que acontece com esse triângulo, né? Um lado mede 27, outro mede 24, outro mede 21. Então, realmente, a afirmativa verdadeira é a letra C. O triângulo é um triângulo ex-K. Acabou. Né? Bastante simples. Bastante simples. Essa daí não teve muito problema. Então, vocês copiam aí. Eu já vou fazer o desenho aqui da questão. Certo? Certo. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo. Ele não especifica que triângulo é esse. Certo, gente? Então, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui. Certo? Ele não diz se é equilátero, se é isósceno. Não diz nada. Eu vou desenhar um triângulo aqui. Eu não estou dizendo aqui que esse triângulo é equilátero, não. Viu? Não estou afirmando isso. Nem estou afirmando que ele é isósceno. Nem nada. Agora, olha o que ele coloca aí. Olha o que ele coloca. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros. E a bissetriz do ângulo A. Então, este segmento aqui é uma bissetriz. O que a bissetriz faz com o ângulo do triângulo ou com qualquer ângulo? Divido. Agora, me responda. Você já sabe disso. Isso. Vai dividir esse ângulo aqui igual a esse aqui, né? Então, esse segmento que eu vou botar aqui, AM, é bissetriz. AM é bissetriz. Esse ladozinho aqui mede 22, esse ladozinho aqui mede 18, esse ladozinho aqui mede B, esse ladozinho aqui mede Czinho. Tá bom? E o que é que ele fala mais? Que o perímetro do triângulo, perímetro se lembra que é 2P, certo? Ele representa matematicamente o 2P. O perímetro do triângulo é igual a 120 centímetros. 120 centímetros. O que mais? A medida do maior lado desse triângulo, que eu ia saber agora. Medida do maior... Medida do maior lado. Qual é a medida do maior lado desse triângulo? Tá bom, gente? Então, vamos tentar resolver isso aí. Então, vejam bem. Fecham bem atenção nas coisas. Certo? O que foi dado no problema foi o perímetro. Solução. Foi nos dito que o perímetro do triângulo é igual a 120. Agora é com vocês. O que é o perímetro de um polígono qualquer? Vamos lá. Estou escutando. Vamos. O que é o perímetro de um triângulo ou de um polígono qualquer? Quero escutar. Bora, Débora, Felipe, Giovana. A soma das medidas de ele. Isso. A soma das medidas dos lados, né? Então, vamos somar. Quanto é que mede esse lado aqui? Lado BC, por exemplo. Quanto é que mede esse lado? Hein? Esse lado mede 18 mais 22. Mede 40. Somado com a medida desse lado AC, que mede B. Somado com a medida do lado AC, que mede C. Isso tudo tem que ser igual a 120. Então, eu tenho que B mais C vai ser... Ó, gente. Esse 40 vem para o lado de cá subtraindo, né? Então, 120 menos 40 vai me dar 80. Ok? E eu vou deixar essa informação aqui. Se eu somar o B com C, dá 40. Pronto. Agora, observem vocês que ele fala numa bissetriz, né? Tá vendo que ele falou que o segmento AM é bissetriz do triângulo. Certo? Então, a bissetriz, além de dividir esse ângulo aqui ao meio, como vocês me disseram muito bem, ele também tem um teorema importante, né? Falei para vocês na aula passada. É o teorema da bissetriz interna, gente. Eu falei semana passada na aula. E diz o quê? Que a bissetriz divide o lado oposto, ó. Ela dividiu o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, 18 está para C, assim como 22 está para B, certo? Isso aqui é o teorema da bissetriz interna. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Cruzando, 18B, certo? 18B é igual a 22C, né? Ou seja, 18B menos 22C é igual a zero, certo? Vou passar para outra página. Outro lado. Ok? Então, olha só. Gente, observem, ó. 18B menos... Eu posso dividir tudo por 2 aqui, ó. Para facilitar. É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado a fazer isso. Certo? Não é obrigatório. Mas é muito melhor a gente simplificar. Então, 18 por 2 dá 9. Certo? Menos 22 por 2 dá... Essa equação aqui é a mesma, é equivalente a esta outra. Mas só de maneira mais simples, né? É mais fácil. É muito melhor trabalhar com 9 do que trabalhar com 18. Do que trabalhar com 11 do que trabalhar com 22. Facilita as contas. Ok, gente. Então, vocês observem agora que eu tenho duas equações. Olha, eu tenho essa primeira equação aqui, que a gente achou, ó. E tenho essa segunda equação aqui, ó. Certo? Então, eu vou formar um sistema de equações formadas assim. A primeira equação, B mais C, igual a 80. E a segunda equação, 9B menos 11C, igual a 0. É assim? Certo? Olha só. Observe que se eu somar as equações, eu não elimino nenhum, né? Olha só. B com 9B vai dar 10B. E C menos 11 dá menos 10C. Não elimino. Mas observe o seguinte, gente. Se eu... Se eu... Deixa eu ver aqui. B mais C, 80. Deixa eu ver se eu fiz 7. 12B menos... Então, 18B menos 22C. Olha só. Se eu multiplicar... Se eu multiplicar de cima por 11... O que é que acontece aqui? C vezes 11 vai ficar 11C. Quando eu somar com menos 11C, aí vai eliminar, né? Então, vou multiplicar a primeira por 11. Então, vai ficar assim, ó. Então, 11 vezes B, 11B. Mais 11 vezes C, 11C. Mais 11 vezes 80. Quanto é que dá isso? 80 vezes 11. 11 vezes 80. 880. Isso, 880. Beleza. Isso aqui é igual a 880. E aqui embaixo eu tenho 9B menos 11C igual a zero. Certo? Então, observe, gente. Que quando eu somar agora 11B com 9B, 20B. Certo? 11C menos 11C sumiu. 880 mais zero, 880. Eu posso cancelar esse zero com esse zero. E o B vai ser 88 dividido por 2, certo? O B vai dar quanto, gente? O B vai dar 44 centímetros. Olha, gente. Agora é muito fácil. Certo? Muito fácil. Olha só. Se B deu 44 e B mais C é 80, quem é o C? É 80 menos 44. Então, C vai ser 80, 44. Certo? Então, C vai ser igual a 36. Então, vamos lá. Fecha atenção. Esse C é medida do lado AB. E esse Bzinho aqui é medida do lado AC. Então, repare. O lado BC, vamos botar aqui. O lado BC mede 40 centímetros. O AB mede 36. E o AC mede 44. Qual é o maior lado? Quanto mede o maior lado? O AC, né? Então, implica que o maior lado é igual... Deixa eu apagar isso aqui. Senão, vocês vão pensar que é esse aqui. O maior lado é o AC. O AC mede 44 centímetros. Certo? Está resolvida a questão. Tranquilo? Letra C. Sem problema, né? Quem está copiando? Copie. E não bata uma foto aí. Só um minuquinho. Vamos ver se a gente faz aqui a questão 4. Bom, gente. Eu tenho aproximadamente 10 minutos de aula, certo? Porque o Zoom só me dá... Qualquer forma, o Zoom só me dá 40 minutos, né? Então, 30 já foram. Então, vou ensinar a gente tenta fazer pelo menos a quarta questão, certo? Então, sejam... Olha aqui. Já estou recebendo uma vez. 10 minutos. Ok? Então, vamos fazer a quarta questão. Considera o triângulo ABC retângulo em A, onde a B é 21, a C é 20. Além disso, BD é a bissetriz do ângulo ABC. Quanto mede a D? Então, em primeiro lugar, vamos desenhar a figura aí. Ele disse que é um triângulo retângulo. Então, vamos à obra. Vamos à obra. Triângulo retângulo. Aqui, ó. Triângulozinho retângulo. É um triângulo ABC. Então, digamos A, B, C. Triângulo retângulo. Está aqui o ângulo reto. Qual é a outra informação? AB é 21. Então, esse tamanho todinho, ó. É 21. Está dando para ver? Está dando para ver, gente, aí? Sim. Está dando para ver certinho aí? Está dando para ver. Beleza. Aí, vamos lá. AC mede 20. Olha só. AC mede 20. Esse aqui. O que é AC? É esse tamanho daqui para cá, ó. Mede 20. Legal? Além disso, BD é a bissetriz do ângulo ABC. Aí ele fala no abissetriz, ó. BD. É a bissetriz do ângulo ABC. Então, o vértice é o B aqui, ó. Então, BD. O, B, D. Esse BD é bissetriz. Divide esse ângulo aqui ao meio. A gente sabe disso. Ok? O que é que ele pede? Quanto mede AD? Qual é a medida do segmento AD? Então, vamos lá. Vou apagar esse lado do lado de cá. Porque aqui não dá mais para escrever. Certo? Ok? E vamos responder a questão. Certo, gente? Gente, notem que esse triângulo aqui... Aqui é 20, né? Esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar um famoso teorema, né? Qual teorema que eu posso usar aí, gente? Teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? O quadrado da hipotenusa. Então, esse lado BC ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um é 20 e o outro é 21, né? Ou seja, olha só. BC ao quadrado... BC ao quadrado é 400 mais 441. Ou seja, BC ao quadrado é igual a 841, certo? De onde sai que BC é a raiz positiva de 841. Ou seja, gente, BC vai ser igual a 29, que é a raiz de 841. Então, eu já achei a medida desse lado, BC. Certo? Então, olha só. Eu vou pegar, botar aqui em verde. E a medida do lado BC é 29, que eu encontrei. Mas, olha, ele não fala na bissetriz interna. Então, a gente pode usar sempre o teorema da bissetriz em terra. Certo? Olha só. O que é que diz o teorema assim? Vamos chamar. Como eu não conheço esse pedacinho aqui, ó. Como eu não conheço esse pedacinho aqui, eu vou chamar de Y. E esse outro pedacinho aqui, eu vou chamar de X. O que é que diz o teorema da bissetriz interna? Diz que a bissetriz, olha só, divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, Y está para 29, assim como X está para 21. Ok? Y para 29, assim como X para 21. Então, olha só uma coisa. Cruzando aqui, eu tenho 29X, certo? Igual a 21Y, né? Então, eu tenho 29X menos 21Y é igual a zero. Então, essa é a primeira equação aqui que eu descobri, usando o teorema da bissetriz interna. Mas, se você olhar também para a figura, note também que se eu somar X mais Y aqui desse lado, X mais Y aqui, eu vou ter quanto? 20. X mais Y igual a 20. Então, eu tenho duas equações, está vendo? Equação 1 e equação 2. Então, o que é que eu vou fazer? Nada mais simples. Resolver o sistema. 29X menos 21Y igual a zero. E X mais Y igual a 20. Está certo? Olha só, gente. Eu quero encontrar o X, né? Porque o X não é o lado AD, ó. É isso que eu quero no problema. É o X. Então, vamos eliminar o Y aqui? Se eu eliminar o Y aqui embaixo, eu vou multiplicar essa equação por 21. Não é verdade? Se a gente multiplicar essa equação de baixo por 21, o que é que vai dar? Vamos lá. Então, a primeira equação permanece. 29X menos 21Y igual a zero. E ali embaixo, eu estou multiplicando por 21. 21X mais 21Y igual a 21 vezes 20, gente. 21 vezes 20. Quanto é que dá isso aí? 420. 420. Beleza. Quando eu somar agora, vamos somar aqui, ó. 29 com 21 vai dar quanto? 50, né? Aí, ó. Menos 21 mais 21, zerou. Igual a 420. Então, gente, olha só uma coisa. Se eu cancelar esse zero aqui com esse zero de 50, quem é o X? O X, que é a medida do AD, é igual a quanto? 42 sobre 5. Pronto. Era isso que eu queria. Não era o comprimento do lado AD? Ok? Muito bem. Então, eu só tenho dois minutos de aula. Vou passar só uns avisos para vocês. Eu gostaria que vocês continuassem a fazer esses exercícios do livro, certo? Eu passei para vocês também já atividades online, né? Se não me engano, só fecha a quarta semana, né? Se não me engano. Vocês vão fazendo também, tá bom? Aí, na próxima aula, a gente vai começar com um assunto novo. Beleza, gente? Então, não esqueçam de fazer os exercícios. Aí. Tá bom? E vejam as atividades online. Se não me engano, eu já passei para vocês. E vocês concluam. Eu fiz mais exercícios hoje para que vocês tivessem mais subsídios, para poder concluir as atividades online. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Bom final de semana. Cuidem-se. Viu? Não brinca. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.